Como é o processo de fortalecimento diário para superarmos frustrações e seguir mais fortes? Fale um pouco sobre isso, por favor. Maravilhoso o seu comentário, o seu pedido aqui, Fábio. Fábio, como é que você faz para fortalecer a sua autoconfiança e seguir mais forte para lidar com as frustrações diariamente? Primeiro, elenque quais são os comportamentos que te fortalecem. O que você faz que te fortalece? Você precisa ter essa clareza. Por exemplo, Gi, quando eu paro para me desenvolver, assistindo um vídeo gratuito e eu refletir quais são os comportamentos que eu preciso ter, ou quando eu invisto financeiramente em fazer um curso de desenvolvimento pessoal, como é a minha melhor versão, isso me fortalece. Gi, quando eu estou conversando com pessoas que também querem crescer, que também querem se desenvolver, isso me fortalece. Enfim, faça uma relação de quais são as atitudes que você tem que te fortalecem. E, obviamente, você vai buscar repetir mais vezes isso no seu dia, na sua semana, na sua rotina. Também é importante você fazer uma outra lista daqueles comportamentos que te enfraquecem. Ficar me comparando as pessoas, ficar me menosprezando, ficar focando nas coisas que deram errado. E aí, esses comportamentos você vai tirando da sua rotina, da sua vida. E quando você perceber o que você fez, você fala, opa, para a cabaxaria, vamos viver a melhor versão. Quando você vive a sua melhor versão, como eu digo, nem o tablet segura. Tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.